Segurança, localização e uma ampla área de lazer. É o que a Tecnisa traz pra você aqui no Flex a Canto. São apartamentos de dois e três dormitórios com metragem de 64 e 74 metros quadrados de área privativa. É isso mesmo, todos os apartamentos possuem sacada com churrasqueira a carvão, dois banheiros, olha só, garagem, coberta e tem mais, todas as áreas comuns são entregues, olha só, decoradas e equipadas. São mais de 20 áreas de lazer, como piscina, pet care, garage band, tem churrasqueira, espaço gourmet e muito mais. Fora a guarita, blindada, 24 horas com banheiro. Localização, próximo aqui ao Parque Bacaxeri, ao lado do supermercado Big, é de fácil acesso, tem posto de saúde aqui pertinho, rua da cidadania e olha só, entrega pra setembro de 2013. Então aproveite esse um ano até a entrega e venha negociar, porque eu tenho certeza que a Tecnisa não vai perder negócio. Plantão aqui no decorado na Jovino Rosário, que é a rápida, sentido Bairro Centro. Telefone 31515900. Venha aproveitar Flex a Canto aqui no Shop Tour.